Os 7 quilômetros de praias e o maior jardim de orla do mundo são motivos de orgulho para Santos. Mas para que essas belezas naturais continuem sendo nosso principal cartão postal, são necessários vários cuidados diários. É aí que a Prodesan entra. Nós realizamos uma série de serviços na faixa de areia para manter tudo em ordem. Fazemos a manutenção de todo o sistema de drenagem das avenidas da praia, no jardim e nas galerias sobre a ciclovia. Isso impede alagamentos. Somos responsáveis pelo desassoreamento dos 7 canais, removendo a areia acumulada e limpamos os pontilhões existentes neles. Os chuveirinhos da orla são muito usados nos dias de calor. É a Prodesan que promove a higienização desses equipamentos e sua rede de escoamento. Também fiscalizamos o serviço de limpeza de toda a faixa de areia. Temos um papel importante na ponta da praia. Fazemos a limpeza das 6 rampas náuticas, de onde saem as canoas havaianas. E ainda limpamos a encosta do calçadão. Por isso, dizemos, mesmo quando não se vê, a Prodesan trabalha para você. Prefeitura Municipal de Santos. Prodesan.